Elas podiam tomar um compigap aí, escudido. Valeu, valeu, Sassi. Isso, velho. O certo é o coach deles... O que é o coach? É a palestra? Tem que rolar um pause aí, mano. Pra arrumar esse setup aí, mano. Vai, Daiki. Ai. Choque, choque. Isso. E encaixa no econômico, 4B4. Sassi de calcinha? Isso. Meu Deus do céu, cara. Eu sou a Daiki de cueca, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.